E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aí. E aí, galera. Tô trazendo um mod de Half-Life 2, Nightmare House 2. Acabei de baixar, nunca joguei. Travou legal. Vamos ver o prologue. Eu não tô participando. É. Voice-me. E aí, pessoal. Voltei. Ah, tô com medo, tá? Não sei o que aconteceu, mas acho que tô aqui. O que é a lanterna? Ah tá, ainda não ganhei a lanterna. A minha criança tá acabando aqui. O que é? Tá, ainda não ganhei a lanterna. Não ganhei a lanterna. Não ganhei a lanterna. A lanterna já tá acabando aqui. Tá, o que é o mesmo? Tá, o que é? Tchau, tchau. Estou por aqui, estou colocado, vou errar, certo, acho que estou aqui, ah, 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 ah Ah, ah 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 Que passou Ah 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 Let's have it Here Ah 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 Drogas Ah 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 Tem preso aqui em baixo Isso ai eu volto Ah, eu descobri o que eu faço Vem aqui, bota a caixa aqui Pronto Pronto Ta, eu vou sair aqui Ah, eu tô aqui Ah, eu tô aqui Que coisa porra que tu me... o que é isso? Estou gravando? Nossa! Que loucura do mamãe? Vou acabar com a boca, vou acabar com o filme, cacete. Vou acabar com a boca, estou zando. Estou zando, estou zando. É bom. Eu aqui, me deram um foder. Ai caralho, fodeu, agora é pronto. Quebraram um azul, quebraram um azul. Quebraram um azul. Nossa, isso aqui é meio fear. Eu vou ficar daqui mesmo, não sei nada. Sai, ai lutar? Ah, ah, ah. Eu sei que é tudo. Eu sei que é muito difícil, mas é muito legal. Ah. Ah. Ah! Ah, que maluco! Bom dia! Ah! Nossa, até eu sei daquela! Ai, quebrou o chão! Uh, eu erro! A porta abre e me empurra, tá ligado? Ah! Ah, agora fodeu! Muito... Muito fear! Eu morri! Vou bater aqui Ah Aqui tem um forte Holy shit Essa porra que louco Ah Ela não conseguiu me mexer Não conseguiu me mexer Consegui se mexer, eu ia pra cima dela com machado e foi Uma boneca Ah caralho, ah caralho Não conseguiu me mexer, não conseguiu me mexer, não conseguiu me mexer Não conseguiu me mexer, não conseguiu me mexer Vem então, vem então Corre Eu vou fazer esta rede Que mamãe Jesus, isso é parto E sumiu Hehehe Caralho Isso é meu bem, não é? Foi Eu nunca fui Fui Ai Caralho 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 Verde? Que legal, olha que mundo se matou Eu aconselho que a gente joga isso daqui e use só machado arroz Se liga, a cerca de trânsito Resulta Toca Que legal Se liga Vamo Corre Fui Fui Com como é você? Morre! 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 Ai! Opa! Cabeça! Ha! Puta puta! Você não é muito chique, amigo. Não tinha nada aqui. Não pode. Não tem nada aqui. Tem bala. Chave é requerida. Deve ser chave. Ah! Caralho! 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 Acho que tive doença de gastar saco. Caralho! Cadê a chave? Caralho! 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 Não estou com Lum porch. Ah! Ah! Boa! Inter creatively! Ah! Ah, porra. Acho que esse chão vai cair. Mano, um cavalinho. Ah! Ah, banheiro! Ah! Vamos ver em. O que importa? Ah, cê. Ah, cê! Ó, beijo! Uuuu! Tacou! não tome foi foi bem boa se você um dia bater o seu carro ou entrar em uma casa esquisita por favor oh oh acho que era para me cair aqui de baixo e eu me caí porque eu estou ah doei ah filho da puta a o o o o o o o o Deixa eu ver o bicho, eu vou poder correr É, deixa aqui Ah, mãe, mãe, mãe Bota, 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 bota Ah, vai de Ah, doido na cabeça amada Bala 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 de 12 Ah, doido Ah Descer Ah De novo a bosta do sangue Ah Ah, meu Deus Ah Vai, capeta Agora dois É, voltei pro começo De novo 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 Vai ter Botei Ok Tá gravando? Sim Tem bala aqui Ah, tá com som, meu velho, não sei Agora fudeu Eles querem dormir Aham Devo alto aqui Se eu continuar correndo, eu vou morrer Me aconselho a voltar Olha o Fletch Mod Agora fudeu Já que o Zumbi É que o Zumbi É que o Zumbi É que o Zumbi Mais ou menos. É que temos um monstro e eu posso fazer alguma coisa concreta. Nossa, é todo bicho, meu. Agora acabou, vou ter que me esconder na casa. Por que não quer fechar. Mas vamos lá dentro da cabana. Está trancado. Está zoando já. Corro para longe então. Voltei para o carro. Eu morri. Morri no Prologue, mano. É. É. Isso aí. Morrendo Prologue. Comentários. É. É. Assusta pra caralho. Eu gostei. É. Isso aí pessoal. Acabou o vídeo de Nightmare House. Recomendo. Por favor. Assusta pra caralho. Eu gostei dele. Vou continuar. Só que sei lá. Depois. Se você quiser outro vídeo eu faço. Eu recomendo ele muito. Então é isso aí. Valeu. Falou. Até mais. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.